e aí gente tudo bem com vocês já vai deixando aqui o like no vídeo se inscrever no canal se vocês não forem inscritas ou inscritos entendesse gente ai ai que difícil que foi esse último mês para mim no que se refere aqui youtube meu deus do céu nossa nunca fiquei tão sem ideias assim como eu fiquei dessa vez meu deus do céu praticamente fez um sopro na minha cabeça e deixou sem 10 que difícil que foi mas graças a deus parece que deu certo parece tenho quase certeza quase concluído mas parece que deu certo o que eu fiz para tentar conseguir receber pelo menos o mínimo aqui do youtube gente já deixou o like no vídeo deixe o like no vídeo se inscreva no canal se vocês não forem inscritas ou inscritos gente falar aqui para vocês vez ou outra eu recebo aqui alguns comentários de algumas pessoas juízes gente juiz os chefões da vida humana sociedade é falando para mim assim para deus ter piedade de mim salvar minha alma né gente oi que salva minha alma querido para mim para mim ter a salvação esse blá 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 gente fala aqui uma coisinha para vocês meus queridos a salvação é individual entendeu então para cada cabeça uma sentença entendeu o que é errado para você pode ser certo para mim porque está na minha cabeça eu acho que está na minha cabeça sobre homossexualidade assim essas coisas eu vivo a vida do jeito que eu gosto em ser homossexual e eu tenho certeza absoluta que deus não vai me julgar por isso porque eu estou sendo feliz assim desse jeito pior são vocês homens que ficam criticando as bichas criticando as trans travestis etc e tal e depois casa casa com mulher e depois vai lá queimar rosca ou em na frente dos outros se mostram os machões como eu mesma vi entendeu e depois quando você está lá em quatro paredes você é até mais feminina do que eu o que é uma coisa difícil é uma coisa difícil mas acontece gente machão ó vira moça fina entre quatro paredes mas aqui na internet eles querem julgar as outras pessoas e você se acha assim tão a última bolacha do pacote você se acha então uma pessoa santa uma pessoa salva a sua salvação você já tá pensando assim que vai pro céu nossa meu deus né porque se você tá se preocupando com salvação alheia gente fala isso pra mim por eu ser gay assim por eu ser desse jeito nesse se você aí do outro lado tá preocupando com salvação alheia significa que a sua salvação então você já tá achando que você vai pro céu ah mas eu tenho uma coisa pode falar e cadê aquele mandamento amor ao próximo um faltou né então se falta tá na hora de você corrigir não tá não acho que tá em acho que tá eu acho que tá você se acha tão perfeitinho assim né tão super poderoso que já pode decidir quem vai pro céu ou quem não vai pro céu quem vai ter a salvação e quem não vai ter a salvação né você aí majestosa rainha da sociedade né julgar julgar os outros é legal você acha que você vai pro céu assim desse jeito julgando os outros não tendo amor ao próximo não respeitando os outros você acha que você vai pro céu hahaha não não vai tá então cuida da sua vida enquanto você estiver aqui na terra você ainda vai estar em busca da salvação tá na sua salvação agora a salvação dos outros a salvação dos outros você não tem nada a ver com isso entendesse e eu tenho certeza meu querido que da minha cabeça está certa em tudo que eu estou fazendo entendeu porque eu estou tentando ser feliz e deus cria as pessoas para serem felizes não é pra não é não é pra ser assim qual você quer tá porque se fosse assim todo mundo se chamava joão todo mundo se chamava julberto e todo mundo se chama joão julberto não cada um tem um nome entendesse então cada um tem que ver sua própria vida de acordo com que acha certo ou errado não pode matar os outros porque tá lá no mandamento lá de deus que você não pode matar os outros mas de resto você pode viver a vida aí do jeito que você quiser entender entender não pode ficar julgando os outros porque isso é coisa feia isso é coisa ruim não presta ficar jogando os outros ficar jogando os outros entendesse tá cuida da sua salvação porque a salvação é individual depois que você tiver cuidado aí da sua salvação aí né a gente conversa mas você só vai poder ter uma noção da sua salvação quando você tiver partido dessa para melhor então enquanto você viver enquanto você estiver aqui na terra você vai ter que tá cuidando aí da sua salvação entendeu tá reflita vou ler aqui agora a gente alguns comentários aí de vocês bem rapidinho muito obrigado pelo bom desempenho do meu vídeo que é saindo do serviço vocês assistiram muito bem os meus no geral vocês assistiram muito bem todos os meus vídeos que eu publiquei durante um mês muito obrigado gente mais uma vez vocês assistiram quase metade do vídeo muito obrigado mesmo porque eu sei das métricas o YouTube mandar as métricas aqui para mim entendesse tem 11 comentários aqui e eu vou ler os comentários de vocês ok gente bem rapidinho porque quase não tem né Magda titom três totós na rua vários cachorrinhos na rua que dó gostei dos vestidos tenho que comprar roupas engordei um pouco nessa pandemia minhas roupas não querem mais fechar né Magda bem-vindo ao time querida eu também estou nessa luta queridas é bom que você divide as energias renova as energias comprando coisa nova entendeu Magda vale a pena comprar uma coisa nova Magda Fabiana Brandão Fabiana beijos Magda Fabiana Brandão Fabiana beijos Fabiana bom dia Fiorelli aqui na praça fiquei com um pouco de medo porque estava bem deserto e eu também gosto de gravar esses vídeos mas quando eu estava chegando na praça fiquei com um pouco de medo porque estava bem deserto né só eu lá no celular gravando e com medo e tem a segunda parte do vídeo que eu vou publicar depois que daí é eu chegando na igreja e depois voltando para casa certo ainda falta a parte final desse vídeo gente Rosimeire Freitas bom dia Fiorelli ótimo dia para você bom dia para você também Rosimeire Freitas um bom dia para você também beijos Flor de Lotus Lotus bom dia Fiorelli amei os vestidos tenha um dia abençoado achei um luxo aqueles vestidos né gente bem bonito mesmo achei lindo aqueles vestidos gente de verdade mesmo Terezinha Fumo bom dia Fiorelli amei os vestidos são lindos eu também tenho um trauma de semáforo alguns motoristas não respeitam e passam os dogs passeando um pouquinho obrigada pelo passeio que Deus te ilumina e te proteja sempre nossa tem maior trauma de semáforo gente lá em Rio Preto a gente quase era atropelado andando lá Rio Preto que eu já morei em Rio Preto já também gente nossa fiquei apavorada eu sou apavorada com semáforo gente não gosto muito não Rosimeire Ana de Matos Mendes Amiga Terezinha Fumo beijo para você Amiga preciso parar de comer arroz para ficar com a pele com a pele assim o rosto bem mais fina ai ai Rosimeire Rosimeire é assim ó será que todo mundo fica falando da minha pele ultimamente será que mudou assim desse jeito minha pele gente porque eu fico boiando as vezes aí eu tomo remédio para pressão também pressão arterial porque eu tenho pressão alta tipo acabei de acordar acordei agora aí o meu rosto ainda está inchado mas aí de noite quando eu gravo vídeo de noite eu já estou totalmente desinchada que daí o efeito do remédio já passou aí dá diferença entendeu eu me sinto assim mesmo mas é por causa do remédio e eu não tomo diurético não porque a médica não quis me dar diurético eu tomo apenas o remédio da pressão mesmo gente tá então é isso mas obrigado pelo elogio da minha pele todo mundo vem falando isso para mim intimamente da minha pele viu muito obrigado beijos Rosimeire Ana de Matos Mendes bom dia Fiorelli bom dia Justara Schaebol Deus abençoe o seu dia amém o seu também Justara Schaebol Maria do Livramento de Souza bom dia Fiorelli você é uma pessoa maravilhosa Deus te abençoe muito obrigado Maria do Livramento de Souza um beijo para vocês Maria do Livramento de Souza e Justara Schaebol Rosinete Silva bom dia Fiorelli adoro esse giro pela cidade não acabou não ainda tem a parte final em Rosinete Silva depois assiste hein Magno França bom dia meu querido olha eu não trabalhei na Honda não eu trabalhei no supermercado JB3 eu comprei minha moto na Honda humm entendi quando eu morei aí é que a hora que eu mostrei a Honda eu pensei que você tinha falado que você trabalhava lá Magno Magno abraço Magno Fátima Cristino boa tarde que Deus te abençoe sempre amém Fátima que Deus abençoe a todos nós muito obrigado gente obrigado por vocês comentar por vocês me assistir por vocês estarem aqui sempre vou finalizando o vídeo por aqui viu gente e não esquece não tá se você julgar o próximo você também será julgado ok gente para cada cabeça uma sentença cuida da sua salvação primeiro para depois você pensar nos outros em salvação alheia mas você só vai poder pensar em salvação alheia depois que você morrer porque enquanto você estiver aqui na terra você tem que estar tratando da sua própria salvação tá querido beijo gente curta o vídeo tá querido tchau tchau